Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje faço uma gameplay de um jogo indie chamado Hyper Princess Peach. Eu encontrei na internet, achei muito legal e resolvi trazer aqui para o canal. Para quem se interessar, no site do criador do game, ele coloca lá para download para todo mundo jogar, tudo bem? Então bora lá e ver o quanto é legal, o quanto é viciante esse game. Bom, vamos lá. Use as setas para se mover. O CTRL atira e o SHIFT muda a arma. Beleza, bora lá. Bom, vamos lá. Exatamente porque ele é viciante. Os gráficos são simples, o jogo é bem simples. Mas acho que o criador quis enfatizar a diversão do game e olha, ele conseguiu. Pelo menos eu fiquei jogando durante um bom tempo aqui e aí lembrei de fazer o vídeo de gravar uma gameplay para vocês. Porque se vacilar, ficaria aqui até zerar. Bom pessoal, só lembrando aí que na descrição do vídeo, está o link de quem criou o game. Lá ele disponibiliza para download, beleza? Corre lá e aproveita porque eu não sei se é por tempo determinado, beleza? Pelo menos hoje o jogo está disponível. Bom rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma gameplay bem curta. A minha ideia era realmente só mostrar esse game aí. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem sabe aí eu consigo um like e ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.